Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, e hoje venho aqui tentar explicar a necessidade deste filme. Sim, filme muito importante, mas que caminha pisando em ovos, um campo minado, uma vez que é um filme que, eu prefiro dizer que é uma versão de um ótimo filme original lá da década de 70. Estou falando de Suspiria, sim, versão 2018. O filme só chegou agora aqui no cinema brasileiro, mas ele é uma produção de 2018, chocou meio mundo em que teve a apresentação, cabine de imprensa, correu festival, coisa e tal. Como eu disse, prefiro encará-lo como uma versão ao filme original de 77, porque, digamos assim, parte do plot principal daquele filme de lá aparece aqui, mas depois dessa breve apresentaçãozinha que tem ali, tudo é bem diferente do original, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir encarecidamente que se inscreva aqui no canal, procura nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram também lá no LinkedIn. Pode mandar recado pra gente, lá no Instagram vai ser o Anísio que vai te responder, no Twitter eu vou interagir com vocês, eventualmente a gente vai trocar, coisa e tal, a gente troca uma ideia aí com vocês. Vocês podem mandar sugestão de vídeo também, beleza? Inclusive, através desse canal, vocês podem mandar. Pô, Marcão, tu gosta tanto do filme de 77 porque não grava sobre. Se alguém mandar sugestão, grava aí sobre o clássico de 77. Mas, falando deste filme e deixando também muito bem claro que, nesta crítica, eu não vou fazer muita comparação com 77, não. Eu vou encarar este como um novo filme. Só vou fazer a referência principal, que é o plot, beleza? Então, vamos lá. Suspiria 2018, dirigido pelo grande Luca Guadagno. Não ligou o nome à pessoa? É o diretor do Sensacional, um dos filmes que eu mais gostei de assistir nos últimos dois anos, Me Chame Pelo Seu Nome. Sim, ele dirigiu aquele filme lá e ele traz muito da ideia de direção lá, nesse aqui, vocês vão entender no decorrer da crítica. Então, acompanhamos uma bailarina norte-americana que consegue ingressar numa companhia de dança lá em Berlim, em 1977, que é muito disputada, é muito disciplinar, coisa e tal. As pessoas falam muito bem desta companhia de dança e ela consegue ingressar. Mas, ao chegar lá, ela dá de cara com a história de que sumiu uma menina, uma das dançarinas, e que tem coisas estranhas acontecendo lá na casa, que elas vão morar lá pra ter a companhia de dança funcionando, coisa e tal. Até aqui, tá tudo igualzinho ao filme de 77. A partir do ponto em que o filme começa a desenrolar, e aí é o grande elogio que eu tenho a fazer ao diretor da versão 2018, ele resolve caminhar pelas próprias pernas. Então, ele toma um rumo um pouco diferente do que a gente é apresentado lá em 77. Por que eu tô fazendo tanta questão de Frisal, de 1977? Porque ele é um clássico, velho. Se tu gosta de cinema de terror e nunca ouviu falar de Suspiria, tira um tempinho pra assistir, porque ele é um clássico. Vale muito a pena. Ele é um filme sensacional. Só uma hora e meia de duração. Ele é bem rapidinho. E o filme daqui, ele já peca, ao contrário desse de 77, por agregar inacreditáveis uma hora a mais de duração. É duas horas e meia de filme. Chega um momento que é desesperador. É muita encheção de linguiça. É muita coisinha que tenta botar ali pra corroborar com o que ele quer mostrar lá no final, ou mesmo apenas pra enriquecer. E aí entra a referência que eu fiz a Me Chame Pelo Seu Nome, que lá no Me Chame Pelo Seu Nome ele tá contando a história do primeiro grande amor, o descobrimento lá, do Hélio, coisa e tal. Mas faz sentido ele dar uma enrolada porque o menino tá se descobrindo. Ele tá conhecendo lá o norte-americano, ele tá se envolvendo com a menininha. E a gente tá viajando pela França, pela Itália. É uma paisagem maravilhosa. E faz sentido o filme dar uma enrolada porque tem toda a dúvida do menino, coisa e tal. Aqui em Suspiria, ele tenta te lembrar o tempo todo que tu tá em Belém, 1977, Guerra Fria, o muro, a coisa tá estranha. Tu é uma pessoa suspeita, tu vai ser preso e tal. Historicamente falando, isso é muito legal. Corrobora, enriquece o que tu tá assistindo. Mas pra um filme de terror em que há momentos de tensão e eles estão acontecendo e por alguma razão isso se quebra, tu perde esse feeling, putz, velho, foi meio broxante assim. Não é um filme ruim, tá? Antes que eu chegue até o final, já vou deixar isso muito bem claro. Tá longe de ser um filme ruim. Ele é um filme muito bom. O momento do terror hoje no cinema é sensacional. A gente tem aí o Us, temos agora a Suspiria e temos outros bons exemplos de filmes acontecendo. Mas o Suspiria, ele levantou muita expectativa porque, exatamente pelo que eu disse agora há pouco, o original, que originou a ideia deste filme, ele é muito, muito bom. Quando eu vi que a Dakota, que é a mesma atriz que fez o Efadonho, 50 tons de cinza, ia estrelar e pior ainda seria a protagonista, eu já torci o nariz, falei, puta merda, vai dar ruim essa porra. Mas muito pelo contrário, me surpreendeu muito, fico muito feliz de poder dizer que ela calou a minha boca. A atuação dela não vai merecer um Oscar, longe disso, mas ela manda muito bem dentro da proposta da personagem, que é uma estrangeira, num lugar que ela não conhece praticamente ninguém, faz uma amizade aqui ou outra colar, mas ela se vê refém de uma situação que ela não tem controle algum sobre o que está acontecendo. E à medida que ela vai descobrindo as coisas, o clima vai começando a ficar pesado. Outra atriz que eu sou obrigado a citar aqui é a Tilda Swinton. Ela é sensacional. Se tu não tá ligando novamente o nome da pessoa, ela é só o Anjo Gabriel lá do filme do Constantino, e depois ela é a mestra lá do Doutor Estranho. Então tu já percebe que ela tem esse poderio de fazer personagens muito extremados, muito diferentes, e ela traz uma carga dramática. Cara, ela tá em cena, tu sente o peso da responsabilidade da personagem dela em doutrinar lá as meninas que vão dançar, as dançarinas. Ela rouba a cena e ela ainda tem um segundo personagem. Não vou entregar quem é. Fica aí a surpresa pra quem for assistir o filme. Vai se surpreender mesmo, porque ela tá bem reconhecível. É sensacional. O restante do elenco tá muito redondinho, tá muito equilibrado. Eu acho, assim, que é um dos poucos filmes de terror em que nada nem ninguém tá destoando muito, ou cai pra aquela coisa meio caricata de Ah, eu vou ficar gritando e vou morrer. Não. Tá tudo redondo, tá muito bom. O clima aqui, ao contrário do de 77, ele é um pouco mais, digamos, pesado, e ele entrega logo lá no começo do filme a ideia do que essas meninas vão enfrentar. E isso é um pouco broxante. Se tu já tem um know-how de filme de terror, tu vai pescar na hora. E isso, eu tenho que admitir que me deixou um pouco chateado. Porém, contudo, entretanto, graças à direção lá do Luca, que manda muito bem... É a bruxa esse manifestão, sapou. Graças ao Luca, que consegue conduzir a história de uma maneira interessante, apesar da encheção de linguiça que eu já mencionei, é interessante acompanhar o filme. Ele não é um desbunde visual como é o original, mas é interessante como ele conseguiu atualizar o filme, mesmo fazendo questão de parecer que ele foi rodado em 77. Então tem uma imagem mais granulada, a paleta de cores tá um pouco diferente, tá um tom meio morto, assim e tal. Mas, no final das contas, é um filme interessante. A dica que fica aqui é... Tu não assistiu Suspiria 77? Vai, se joga, é um filmão. Tu vai achar ele do caralho. Ele é sensacional. Fica aqui também um aviso. Ele tem umas cenas meio pesadas, envolvendo o gore, vísceras e coisas do tipo. Quem é um pouco mais sensível à violência gráfica pode ficar muito incomodado, principalmente no ato final. Tu vai saber quando é que chegou o ato final, quando a treta começar a ficar... Cara, é muito pesado. Eu tava assistindo do tipo, cara, não acredito que ele tá fazendo isso, tá ligado? É bem pesado mesmo. É muito explícito o que ele tá mostrando. Então, se tu gosta de filme de terror, mas tem um pouco de ressalva, a violência gráfica, talvez tu tenha que assistir com uma mãozinha aqui, cobrindo o olho, principalmente no ato final. Se tu, assim como eu, assistiu o original, gosta pra caralho do original, vai sem preconceito, vai sem expectativa, de rever o filme original, entenda que tem uma história nova a ser contada, inclusive que mesca um pouco com o filme que deu sequência ao Suspiria lá de 77, O Inferno. Na realidade, o filme original originou mais dois que fechou uma trilogia das Três Grandes Mães. Então, se tu viu o primeiro, gostou pra cacete, enxergue este como uma oportunidade de ver uma nova história sendo contada com um pouquinho do original. Não é um filme ruim, só que se prepara porque são duas horas e meia e até o bicho, de fato, começar a pegar e falar puta merda, tô num filme de terror, demora um pouquinho, mas vale muito a pena. Beleza? É isso, então, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar a última live de The Walking Dead no domingão. Vamos trocar uma ideia ao vivo aqui no YouTube. Beleza? É isso. Beijo, abraço e tchau. E fui! Valeu, falou!